Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. Galerian, é o seguinte, faz muito tempo que eu não trago mais nada para vocês, mas aqui vai um vídeo de dicas para vocês aqui hoje. Porque é o seguinte, tem muita pessoa que me pergunta, ah mano, eu tenho um Xbox no FAT, vale a pena trocar pelo S? Ah, eu não tenho nenhum Xbox, qual que vale a pena eu comprar, o FAT ou o S? Então basicamente eu vou falar para vocês aqui as principais coisas que vale a pena, que tem de melhorias no S. E você mesmo que vai definir se vale a pena ou não. Lembrando que isso é a minha opinião sobre os meus conhecimentos dos dois consoles. Então cara, isso vai servir para que você pense, para que você reflita se vai valer a pena um ou outro. Lembrando que primeiramente, tudo na vida é dinheiro. Então tudo, qualquer um que você achar em um preço bom, é lógico, o primeiro argumento que você tem que considerar é o valor. Se você achar em um preço bom, é lógico, pode pegar o FAT ou o S, não importa. Qualquer um que você pegar, você vai estar bem servido, tá ligado? Então o primeiro argumento para você pegar um ou outro é o valor. Se você dê um FAT no valor bem abaixo, que esteja bacana, que seja novo, ou que esteja ótimo em conservamento, é lógico, vai valer a pena sim. O FAT, o S também, é lógico, se você conseguir achar em um preço bom, vai valer a pena também. Então o primeiro argumento é o valor. Agora, vamos falar de melhorias, melhorias que tem no S, lembrando que o FAT é o primeiro, que foi lançado primeiro. O S é aquele branquinho, vou deixar uma imagem na tela para você estar ligado quais são os que eu estou citando aqui no vídeo. Então o S é o que foi lançado mais recentemente, o mais novo console da Microsoft. O mais novo é o X, mas eu estou falando do padrão, o base, que todo mundo mais compra. O X é, vamos considerar como produto premium, é outra coisa. Então o base ali, o padrão. O FAT, ele já parou de ser fabricado, então agora nós estamos fabricando o S. Vamos falar de melhorias. O S, ele é 40% menor, dizem que é 40% menor. Eu não acho que seja tanto assim, talvez assim, em questão de espaço, talvez seja. Mas ele é sim menor, nem tanto, 40% menor. Mas sim, o FAT, eu tenho o FAT, deixa eu mostrar para vocês, olha só, isso aqui é o FAT. O S, ele é um pouquinho menor, assim, de altura também, um pouquinho mais baixo. E ele também é menor, ele é cerca de mais ou menos isso daqui, olha. Ele é isso aqui, mais ou menos isso daqui, um pouquinho menor e um pouquinho mais baixo. Então sim, outra coisa bacana, ele é menor, vai ocupar menos espaço na sua estante. Talvez até fique mais bonito, dependendo do jeito que você colocar na sua estante, por ele ser menor também. Outra coisa também, que deva ser relevante também. Esse FAT, a fonte dele é externa, ou seja, ela é fora do console. Então você tem o fio e aquele quadradão que, cara, incomoda. Para mim, me incomoda, porque às vezes eu estou jogando aqui na sala, eu quero jogar na sala, eu tenho que ficar carregando aquele fio com aquela fonte. Aquilo me incomoda. Então isso é um ponto positivo para o S. O S não tem aquela fonte externa, a fonte dele já é interna. Então ele é menor e tem a fonte interna, não tem problema de aquecimento, não se preocupe com isso. E só tem o fio, cara, tem muito mais fácil de se manusear e também levar de um quarto para outro cômodo e assim sucessivamente, sei lá, mudar de lugar. Pelo menos para mim, eu acho isso relevante também. Outra coisa, o S, ele tem Blu-ray 4K. Então se você tem uma TV 4K lá e tem um CD, um filme, qualquer porra que você tiver 4K, ele vai rodar a 4K, já o FAT não. E também o S, ele faz streaming a 4K, tipo, se tem algum conteúdo 4K na Netflix ou no YouTube, se sua TV suportar, é lógico, ele vai conseguir transmitir, vai conseguir mostrar a imagem 4K para você. E você vai conseguir assistir vídeos, filmes, sei lá, Netflix, no YouTube a 4K. Então isso é uma coisa bacana. Nos jogos, ele também faz o pisqueio lá, não sei como é que fala o nome, não sei se é o pisqueio, se é sampling, uma parada assim. Ele também estica a imagem para o jogo ficar como se fosse 4K, mas o jogo não está rodando a 4K, não tem melhorias de imagem, não tem essa porra. Mas é lógico, ele amplia a imagem para fazer o pisqueio a 4K. Então isso é uma coisa, sei lá, legal, mas foda-se, acho que isso não é relevante. Agora, outra coisa que isso sim é relevante. Já o S, ele tem HDR. HDR, ou seja, se você tem uma TV que suporte a HDR, ele vai melhorar texturas, vai dar mais sombras, vai dar mais profundidade à sua imagem, cara. E isso é uma coisa que sim, é relevante. E vale a pena comprar o S também por causa disso. Ainda mais se você já tem uma TV que suporte a HDR. Então isso é uma coisa relevante também. Vamos lá, outra coisa. O S, como ele é um sistema mais aprimorado, um sistema mais novo, né, que eles fizeram depois do FAT, então ele também gasta menos energias do que o FAT. Ele consegue fazer o mesmo tipo de trabalho que o FAT faz, mas gastando menos energia. E como ele tem uma leve melhora na RAM, ele dá alguns FPS a mais aos jogos do que o FAT. Não é grande relevância, mas sim, tem alguns FPS mais estáveis e pouquinhos FPS a mais do que o FAT. Nada que você, a olho nu, vai perceber, tá ligado? Mas isso não é relevante. Lembrando que para jogar é a mesma coisa. Mas sim, essas são as melhorias principais do S que eu estou falando para você. Agora, o controle padrão também do S é uma coisa que devo levar em consideração também. Por quê? Porque o controle dos Xbox mais antigos, eles não vêm, pelo menos os mais antigos, os mais novos. Mesmo o FAT mais novo, ele já vem com entrada padrão P2. Mas os mais antigos, ele não vem com entrada padrão P2. Você tem que comprar um adaptador. Só aquele adaptador, se você achar barato, é R$50, R$60, R$80, só o adaptador, tá ligado? Então, mano, isso é uma coisa a considerar no S também, porque todos os controles são padrão P2. E todos os controles têm Bluetooth. Caso você tenha Windows 10 no seu PC, você queira jogar no PC, você consegue conectar pelo Bluetooth e jogar no seu PC sem fio pelo Bluetooth, tá ligado? Então, isso é uma coisa bacana. Outra coisa, os botões RB, LB do S já são melhorados. Porque no S, no FAT, que é o que eu tenho, deixa eu pegar o controle para vocês verem. Esse aqui é um controle do FAT. Ele não tem P2, tá ligado? Ele tem que ter esse adaptador aqui para eu colocar um headset P2. Já o do S não tem esse problema. Então, olha só, aqui tem que ter um adaptador. Esses botões aqui, ó, aqui em cima, aqui em cima, se você apertar, ele não afunda, como vocês podem ver. Já o do S, ele foi melhorado isso. Ele é totalmente pressionável. Aqui, só aqui embaixo, que você pressiona e ele afunda, né? Você faz o movimento lá de jogar granada, essas paradas assim. Aqui, se você apertar, ele não vai afundar. Já o do S, ele afunda por igual. Então, a única coisa desse controle aqui, que teria que ser melhorado mesmo, é isso daqui. E no S, ele já tem essa melhoria. Então, o controle é perfeito. E no S, é melhor ainda por causa dessa parada aqui também. Então, lembrando, o controle do S, P2, Bluetooth e os botões melhorados. Então, isso é uma coisa a ser considerado também. Então, basicamente, acho que eu falei tudo, né? O S, ele tem... Vamos ver se eu consigo recapitular para vocês aqui. O S, ele gasta menos energia, fazendo a mesma coisa que o FET faz. Ele tem leitor, Blu-ray, 4K. Então, ele vai rodar o seu disco, o seu filme, qualquer coisa que você tem 4K. Essas são as melhorias principais. Ele tem HDR, que vai dar melhorias, caso sua TV suporte, vai dar melhorias de imagem, de profundidade, de sombra, de cores. Isso é uma coisa relevante também. Ele faz lá, streaming a 4K. Então, isso é uma coisa também bacana. Ele é menor, ele tem a fonte externa e tem um controle melhorado. Então, basicamente, principalmente, essas são as melhorias a mais que tem do S no FET. Então, sim, se você não tem nenhum console, vá para o S. É lógico, é lógico. Essas melhorias valem a pena. Se você não tem nenhum console, vale a pena você comprar o S. Agora, para você que já tem um console, que é o meu caso, eu não vou gastar dinheiro para comprar um S. Eu não acho que há necessidade de fazer isso. E você também que já tem, eu não acho que tenha necessidade de fazer isso. A não ser, como eu falei, se você consegue, conseguir vender o seu FET pelo preço bom, aí tudo bem você investir em um S. Agora, vender para perder dinheiro e gastar mais dinheiro para pegar um console, que basicamente você vai jogar a mesma coisa, então não vale a pena. Beleza? Então, basicamente, é só isso que eu quero passar para vocês, velho. A diferença de melhorias que tem do S para o FET e, lógico, para mim, na minha opinião, compensa sim comprar um Xbox One S. Principalmente para você que não tenha nenhum. Beleza? Então, deixa um comentário aí embaixo aí, se você tiver alguma dúvida sobre isso ainda, ou se eu esqueci de falar alguma melhoria ou alguma coisa assim de diferença de um console para o outro, deixe aqui no comentário aqui para ajudar também quem está atrás desses assuntos, tá ligado? Quem quer tirar dúvidas sobre isso, vai ler no comentário ali e vai ter mais uma informação a mais que às vezes eu acabei não passando no vídeo para vocês. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. E foi! Tchau, 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 tchau.